O agronegócio hoje é um setor muito relevante para o Brasil. O agro tem uma representatividade no PIB e é um setor que todo o setor financeiro está olhando com muito cuidado. Então, acho que o agro não vai ter problema para se financiar, seja para a operação atividade, todas as demandas de custeio, seja as demandas de investimento. Então, o produtor rural hoje tem buscado equipamentos para aumentar a produtividade, seja no maquinário, seja em sistemas de irrigação, inclusive armazenamento. E o Bradesco é o maior banco privado financiando o agronegócio. Então, a gente tem uma posição bastante relevante, nosso portfólio passa de 100 bilhões e a gente está ampliando estrutura para poder melhorar o atendimento ao agronegócio, para de verdade inserir o Bradesco nesse setor tão relevante. Eu vim aqui um pouco para comentar isso, a nossa participação no agro, mas enfim, o setor bancário, o setor financeiro recebeu o agro muito bem e acho que agora é uma avenida de crescimento.